Olá, meus amigos! Estamos de volta com a leitura do livro Devação do Invisível, uma psicografia de Ivone Pereira e um livro escrito também pelo espírito de Charles. E hoje a gente vai falar sobre psicometria ambiente. O que é isso? E a gente vai ter um exemplo bem legal aqui hoje. Bom, Ivone Pereira diz o seguinte, cuidaremos a seguir da psicometria de ambiente, a qual, a revelia do sensitivo, lhe permite rever em um ambiente qualquer as ocorrências ali verificadas muito antes, às vezes mesmo há séculos. Visitamos certa vez uma amiga, e esse é o exemplo, uma amiga de nossa família, cuja residência muito antiga, de aparência senhorial, datava do segundo império. Tratava-se de uma chácara, já arruinada, localizada em adiantado subúrbio do Rio de Janeiro. Nossa visita, que se estendeu por seis dias consecutivos, necessariamente nos obrigou a pernoitar na dita residência outras tantas noites. Não nos foi possível, porém, conciliar o sono na primeira noite ali passada, enquanto que nas subsequentes, apenas pela madrugada repousávamos ligeiramente, o que nos debilitou, alterando a saúde. É que o que ali acontecia durante a escravatura, pelos meados do segundo império, nos foi revelado pela própria ambiência onde os fatos ocorreram. Fotografando-se as imagens, provavelmente nas ondas etéricas, de que trata o senhor Myers. Bom, a chácara foi uma fazenda de escravos. Assistimos ali, então, a cenas típicas da escravatura. Desapareceram as ruínas, desculpem, desapareceram as ruas atuais que estruturam o bairro, a paisagem que compõe o panorama do momento, as nossas percepções espirituais. E aí ela frisa que ela estava lúcida, ela estava acordada. Então, estávamos em vigília, o que vimos não era como sendo, como em sonho, nem durante os transportes, mas em nosso estado natural, embora estando já recolhida. Quer dizer, ela se recolheu para dormir, mas ela estava lúcida, né? Bom, então, as percepções espirituais se delinearam, a fazenda antiga, as senzalas, os milharais, o canavial, a movimentação cotidiana, acompanhada do cântico dolente e magoado dos escravos, que iam e viam, vinham, né? Em suas lides obrigatórias, sobraçando pesados cestos ou carregando a cabeça sacos ou feixes de lenha e ferramentas, ou batendo enxadas, etc. Toda a excitação de um dia de trabalho numa pequena propriedade rural. O canavial objetivou-se aos nossos olhos espirituais atônitos, que não chegavam a compreender o que se passava. No pequeno pátio lateral, para onde deitavam janelas e portas do aposento que ocupávamos, separado do terreiro fronteiro por um muro, típica obra de cantaria, que denunciava o labor do braço escravo, vimos uma escrava trajada de saia preta e camisa de algodão cru, lenço branco à cabeça, mexendo com enorme colher de pau um grande tacho de cobre, cujo conteúdo refervia sobre um fogão de pedras e tijolos no próprio chão, parecendo tratar-se do sabão de cinza fabricado em casa, o que era comum pela época e até há bem pouco tempo em certas cidades do estado de Minas Gerais. Outra escrava, no mesmo local, em plano aéreo pouco mais elevado, surrava com uma palmatória um moleque, provavelmente seu filho, regulando oito a dez anos de idade, o qual, de bruxos sobre seus joelhos, esperneava, gritando sem parar. E vimos um velho escravo atado ao pelourinho pelos pulsos para o suplício do chicote, o qual chorava e gemia angustiadamente, invocando o socorro divino. Meu Deus do céu, meu anjo da guarda, tenha um dó de mim! Enquanto se repetiam os estalidos do chicote, acionado pelo capatais. E aí, em nota, Ivone Pereira diz o seguinte, não fora a assistência dos nossos guias espirituais, e ainda a operação psíquica para a imunização do médium, a que já nos referimos, e essas cenas suportadas por nossa faculdade, durante seis noites consecutivas, provavelmente teriam alterado nosso sistema de vibrações mentais, ocasionando um gênero de obsessão. Nada nos sucedeu, porém, a não ser o aprendizado que fizemos com a providencial visita à nossa amiga. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje, espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!